Buenas! Estou na Espanha, vim a trabalho, vim gravar mais aulas pro nosso curso de espanhol. A professora do curso de espanhol, ela é argentina, mas ela mora em Barcelona, então eu vim até aqui pra gravar mais aulas com ela e atualizar nosso curso, que em breve vai estar indo até o avançado. Então eu vou mostrar um pouco pra vocês, aproveitar que estou aqui, mostrar um pouco pra vocês da cidade, tanto de Barcelona quanto de Madrid também, porque sei que tem bastante gente que tem a pretensão de estudar na Argentina e depois vir pra cá, pra Espanha. Porque pra quem não sabe, a Argentina e a Espanha, elas têm um acordo, então se você se forma na Argentina, independente de ser medicina ou outro curso, você tem a possibilidade de homologar o seu título de graduação aqui na Espanha sem fazer nenhuma prova, ou seja, não tem revalida pra quem se forma na Argentina pra vir pra cá, pra Espanha depois. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, sobre como é que funciona ao longo do vídeo, mas também quero falar pra vocês que vou mostrar um pouco de Madrid e também vou me encontrar com um brasileiro que mora em Madrid pra fazer um tour comigo e ele também vai falar um pouquinho pra vocês como é morar aqui, questão de saúde, educação e tudo mais. Vou mostrar também um pouco de preços de roupas aqui. E é isso, então bora lá conhecer um pouquinho de Barcelona e também um pouquinho de Madrid. Espero que vocês gostem. Bora, partiu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu acho que ninguém melhor pra dizer como é morar aqui na Espanha, como é morar aqui em Madrid, que é alguém que mora aqui de fato. Então eu vou deixar pro Felipe responder o que ele acha de morar aqui, quanto tempo ele tá aqui, se ele gosta bastante, o que ele pensa da cidade, dá um geral aí sobre a cidade. Eu tô aqui, já tem praticamente oito anos e meio e desde que eu cheguei aqui, eu falo que o costume espanhol me pegou e me pegou de jeito por conta da questão de viver a vida. Nós vamos chegar nesse ponto que vocês vão entender o que é viver a vida aqui na Espanha. pra vocês terem uma ideia aqui, a gente tem as comodidades, né? Os benefícios da gente trabalhar, a gente contribui e ao mesmo tempo que a gente contribui, a gente tem tudo que a gente tem de retorno com relação à saúde, com relação à educação, com relação ao transporte. Saúde, por exemplo, aqui, quem mora, reside legalmente aqui no país, não paga por saúde, porque já desconta do seu trabalho, né? O que desconta mensalmente do seu salário, você já tem ali o direito à saúde pública. Escola, a mesma coisa, eu tenho um menino que tem 15 anos aqui e ele chegou com 7, desde que ele chegou aqui, eu nunca paguei em escola pra ele. Então ele sempre estudou numa escola pública e um ensino que a gente considera de qualidade. Em São Paulo, por exemplo, eu pagava pro meu filho ter um estudo, bem mais ou menos, eu tinha que pagar o inglês à parte, mesmo ele estando numa escola bilingue, eu tinha um gasto de uns 2 mil, 2 mil e 500 reais por mês. E aqui eu não pago absolutamente nada nesses 7 anos e meu filho tá no quarto idioma, então ele fala o português, o espanhol, o inglês e o alemão. Então ele tá praticamente concluindo o alemão agora. Então tudo isso daí sem fazer um investimento à parte. Entendeu? Simplesmente contribuindo com o meu trabalho. A saúde é a mesma coisa. Você tem a possibilidade de ter um convênio médico aqui, porém você não precisa. A saúde pública é uma saúde pública muito boa. Claro que tem alguns problemas ou outros com relação a agendamento de consulta, que às vezes demora aí um mês pra você poder conseguir a consulta, dois meses. Porém, quando você passa na consulta, você tem uma atenção de qualidade também. Então, se você quer ter um convênio à parte, é uma opção sua. O que você ganha do seu dinheiro, você vai pagar o seu aluguel e você vai pagar os extras se você quiser. Um convênio médico aqui de qualidade, são uma média de uns 45 a 50 euros, tá? O que não é muito, se a gente for pôr na balança, não é muito isso daí. O que mais consome a gente aqui é aluguel. Então se a gente for falar de aluguel, um aluguel no centro da cidade, por exemplo, pra uma pessoa viver, se ela quiser viver num apartamento sozinha, ela vai pagar em torno de mil euros. Lembrando que o salário aqui é de mil cento e cinquenta euros, então é quase que um salário mínimo pra você viver. Eu acho que é um problema que a gente não enfrenta não só aqui, mas eu acho que no mundo inteiro tá com esse problema, né? É, a gente já tava conversando agora há pouco sobre essa questão de aluguel, de preço de aluguel, dificuldade e tal, que é algo que tem em Buenos Aires e que o Felipe tava falando que tem aqui também, então... Eu acho que eu não falei da minha opinião sobre o Barcelona ainda. Minha opinião é uma Buenos Aires com praia e um pouco mais tecnológica, né? Pois, Europa, né? Mas, nossa, é muito gostosinha caminhar aqui, as ruas são gostosinhas, é tranquilo de caminhar sozinha, de caminhar assim com o celular, tipo, eu tô fazendo vlog na rua super de boa, Obviamente eu tô cuidando, né, tipo, tanto quanto Buenos Aires. E, nossa, é muito bom, é uma Buenos Aires com praia. Quem pretende vir pra cá depois, pra Europa? Claro, eu só conheço Barcelona, né, mas recomendaria Barcelona, com certeza. Olha essas cozinhas, coisa mais bonitinha. Nossa, é muito lindo, é muito lindo. Eu tô procurando uma entrada da Sephora, que tem, tipo, um tobogã pra descer. Não sei se eu vou encontrar, mas eu vou ter toda a volta na quadra pra ver se eu encontro, porque eu sei que a Sephora é pra cá, então deve ser por aqui a entrada. Vou comprar maquiagem? Não, eu vou comprar maquiagem, eu só quero descer no tobogã. Achei o tobogã. Tem uma mini filhinha, que tem mais criança do que adulta, mas, obviamente, eu vou descer no tobogã. Olha que lindo ela é. Ah, hoje eu vou fazer a minha criança interior muito feliz. Aí, boy. Ah, é muito rápido. Ah, é muito rápido. É muito legal. É muito legal. Quero de novo. Tá, peguei as coisas pra provar, vou mostrar algumas. Vou mostrar o que eu for gostando. Essa calça aqui, eu gostei muito, ela tá 90 reais. E ela é muito confortável. Passou no teste do agachamento, tranquilamente. Gostei. Agora, essa calça aqui, que ela é um jeans com bastante estresse, também bem confortável. Ela é tipo mom, mas é um pouquinho mais colada na perna. Ou é porque tem a perna grossa mesmo. Essa aqui tá 80. Tô numa loja que se chama Lefties, e sim, aqui roupa é barato. Comida, essas coisas não, é roupa. Só em compensação, essa jaqueta aqui, tá dando 17 euros. Isso vai dar menos de 100 reais. E é uma corta-vento bem confortável. Tipo, bem bonita. Gostei. E eu peguei uma blusinha que custa 3 euros. Embaixo disso aqui, já mostro. Essa blusinha aqui, eu adoro essas blusinhas que são tecido geladinho, pra usar no verão, tá 3 euros. Isso dá uns 16, 17 reais. Olha, valendo muito a pena. Esse casaquinho aqui, de moletom. Moletomzinho. 45 reais. Eu queria mostrar isso daqui. Olha que tecnológico. Tu coloca aqui a roupa que tu não vai levar, que tu não vai querer no caso. Assim. Uma mão é difícil, pera. Mas assim, no geral, tudo que a gente tem, né, do que a gente contribui, por exemplo, a saúde. A saúde aqui, pública, ela é muito boa. A segurança pública é muito boa. Tudo que a gente fala, né, do público, a gente vê que é muito superior ao que a gente tinha no Brasil. Eu, pelo menos, tinha em São Paulo, pagando, tá. Então, a segurança, pra mim, é um diferencial, porque a segurança, ela te promove outros benefícios. Por exemplo, esse carro que a gente tá aqui. Esse é um carro que eu peguei ele, e eu peguei ele pra usar durante o dia. E eu peguei ele na porta da minha casa. Então, assim como tem patinetes espalhados em várias cidades do mundo, a gente tem carros aqui também e motos. Então, você tem essa comodidade de ter um transporte público que funciona muito bem, mas se você quiser combinar com carro, com moto, você consegue pagar por minuto ou por dia. Você larga o carro em qualquer lugar, fecha ele pelo aplicativo, abre e fecha ele pelo aplicativo, e pode fazer uso do serviço e largar onde você quiser pra outra pessoa pegar também. Então, isso é muito bom. A questão da educação, né, das pessoas e da segurança pública, converte num bem-estar pra gente que quer viver na cidade e quer ter essa flexibilidade. Quer ter tudo o que você teria pagando pra ter de uso pessoal, mas fazer de uso compartilhado, né? Sim, pessoal que quer saber mais aqui sobre Madri, quer saber tanto como turismo, como viver aqui, o Felipe e a esposa? Sim, a Renata. E a esposa dele, a Renata, eles fazem um conteúdo muito legal daqui. Tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo, então sigam eles. A gente vai deixar aqui o canal pra vocês irem lá ver o canal deles. E se vocês quiserem vir fazer este tour aqui em Madri, eu chamo o Felipe. Sim, tamo junto. Ele explica tudo da cidade, tive assim, uma aula de história da cidade de Madri hoje. Eu, na verdade, eu me inseri na cultura e você vai dar um rolê com um brasileiro que tem meio que uma alma espanhola, então você vai sair com uma pessoa local daqui. É, imagina, morando aqui há tanto tempo, conhece muita coisa. Estava conhecendo. Obrigado pela oportunidade, prazer conhecer todo mundo aí. Prazer conhecer, adorei o tour, de verdade. Valeu, valeu muito a pena. Não sei se fico feliz, porque não tem sol, então eu não tô caminhando num super calor. Ou triste, porque todos os dias estão nublados. Eu não faço ideia por onde eu tô caminhando. Eu desci no centro, na Praça Catalunha. Ai, um perrito! Como estranhava aqui. Hermosura, olá! Eu não faço ideia por onde eu tô caminhando, eu só desci no centro e tô passeando pela cidade. Eu espero que eu não me perca. Olha isso. Alguns prédios e algumas esquinas. Eu tô achando meio que lembra, assim, umas partes de recoleta. Olha, esses prédios de esquina, assim, tipo, com essa arquitetura, assim, meio... Não sei. Não sei como se diz o nome da arquitetura, perdão. Tá tendo algumas festividades no centro, porque é Semana Santa, né? Semana era Páscoa. E eu vi que tem uma catedral por aqui, que eu vou lá dar uma olhada, porque dizem que é bonita, arquitetura e tudo mais. E vou dar uma olhada na processão que tá tendo ali também, porque eu quero ver o que é. Não sei. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E eu achei um mercadinho aqui aberto porque hoje é domingo e não abre nada de loja hoje no domingo, então eu vou em loja amanhã e vou aproveitar hoje pra conhecer esses lugares mais turísticos, ir na praia, ir no shopping que o shopping sim tá aberto e dar uma olhada nas coisas no geral. Eu não sei se pode beber aqui na rua, tô dando umas bebidas diferentonas ali. A CIDADE NO BRASIL Tô me sentindo a hispanohablante porque todos os lugares que eu vou me perguntam se eu sou da Argentina. E aí eu digo, não, Brasil, as pessoas ficam com uma cara tipo, what? E aí eu digo, ah, eu moro na Argentina, sou brasileira e tal. Aí eles ficam, nossa, teu sotaque tá muito argentino. E aí eu, ai, obrigada, tô me sentindo muito elogiada com o meu assento argentino, oi. As estações de metrô são mais discretas, ó. Se tu não sabe que aqui fica o metrô, não tem como ver, basicamente. Tem essa plaquinha escrito M, e aí ali tem um mapinha das estações, e aí desce aqui. Um pouquinho sobre o tema de vir pra cá pra Espanha depois de formado na Argentina. A Argentina e a Espanha, eles têm um acordo. Se eu não me engano, se eu não tô dando a informação errada, o tratado se chama Tratado de Bolonha. E a partir disso, quem se formou na Argentina pode homologar seu título aqui. Homologar seria basicamente fazer uns trâmites, não é? Tipo assim, se formou, pegou o diploma e veio, tem que fazer... Digamos aí uma tramitação similar ao que tu faz pra ir do Brasil pra Argentina estudar. Que é só, digamos, a legalização dos documentos, não precisa fazer nenhuma prova, nem nada. E aí tu pode estar morando aqui na Argentina e estudando, enfim, da continuidade, fazer, sei lá, se você faz medicina, fazer a residência aqui. Aí a residência aqui, a prova da residência, é normal, que nem nos outros países, tem que fazer prova e tudo mais. Mas pra trabalhar aqui como médico generalista, não precisa, só homologar o título. Depois de homologar o título aqui, você pode vir pra trabalhar, pode vir pra estudar também, né? No caso, fazer residência, por exemplo, pra quem faz medicina. A residência médica aqui é que nem nos outros países, tem que fazer prova. Tem que fazer a prova da residência, aqui a prova se chama Mir. E essa prova, ela tem número de vagas diferente pra quem é residente e pra quem é estrangeiro. Se você é estrangeiro, mas tem um passaporte de algum país da União Europeia, você entra na concorrência de residente. Se você não tem, você entra na concorrência pra estrangeiros, que é uma porcentagem menor. Eu não me lembro de cabeça certinho quanto que é essa porcentagem, mas é uma porcentagem mais baixa. Mas igual, se caso você não tem passaporte de algum país da União Europeia e você não quer fazer a residência, você pode vir pra cá só pra trabalhar, aí você faz um visto de residência e fica aqui trabalhando. Esse trâmite de homologação, ele vale diretamente pra Espanha. Depois de um tempo trabalhando aqui na Espanha, o Maylis vai colocar aqui na tela se são dois ou três anos, porque agora de cabeça eu não me lembro, mas eu tenho essa informação anotada em casa. Aí você pode pedir essa homologação pra algum outro país da União Europeia. Então não é que o diploma da Argentina vale na Europa, ele vale na Espanha. Depois de um tempo trabalhando na Espanha, morando na Espanha, você pode pedir homologação pra algum outro país da União Europeia. Daí você pode ir pro país que você quiser. Também dá pra ir direto pra um outro país, mas aí você não vai fazer homologação. Daí você vai ter que passar pela parte de revalidação desse país. E aí pode ser que esse país tenha uma prova de revalida, mas pra fazer sem prova, homologa na Espanha. E depois de um tempo, depois de um tempo trabalhando aqui, da quantidade de anos que o Maylis vai deixar na tela, você vai poder homologar em outro país sem precisar fazer prova. E aí eles fecharam e fizeram tudo em residência. Ah, é residência... Nossa! Pra vocês terem uma ideia de preço, eu paguei 6 euros no meu café da manhã, que eu peguei numa padaria de um bairro que eu tô, que não é turístico. E o euro, ele tá em torno de 5,18. Então, é, gente. Não é barato, não. Mas a qualidade de vida, dá pra ver que a qualidade de vida aqui é outro patamar. Quem ganha em euro, esse valor não é nada. Tipo, é barato pra quem ganha em euro, é caro pra gente que tem uma moeda mais fraca em relação ao euro, né? Tanto real como peso. Daí pra quem vem com real e peso fica caro. Mas se tu ganha em euro, não é nada esse valor. Já estou no aeroporto pra voltar pra Buenos Aires. E então aqui eu tô procurando o lugar pra fazer a validação do Tax Free. Que eles te devolvem uma parte do valor das coisas que tu gastou. Se eu não me engano, são 10%. Então é um bom dinheiro aí. Porque é uma taxa que paga somente morador. É uma coisa assim, não sei explicar muito bem. Mas enfim, estou buscando aonde eu valido meus tickets pra pegar o meu dinheirinho de volta. Então é um bom dinheiro aí. Então é um bom dinheiro aí.